É, Dossi, vamos ver se na série melhor de 5, se a INTZ muda o padrão. Muda. Venceram a primeira, vamos ver se eles vão tentar continuar. Eles fazem essa troca agora, sai o Xine, que é um dos grandes nomes da equipe, e entra o Cephes, ele que realmente não é um jogador. Ele estava falando, eles terminaram ali, mas sim, vai entrar o Cephes, um caçador novo do time da INTZ, né, ele que entrou na equipe como substituto, ali como reserva, junto com o Maina, 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 Maina. Tá aí, que jogou, né, que chegou a jogar o CBLOL, que a INTZ colocou pra testar. Então, mas é um jogador novo, é um jogador sem muita experiência, é um jogador de base, de categoria de base do time da INTZ ali, então... Num momento como esse, né? Num momento como esse, eu acho muito crítico. Mas sendo aquilo, quem sabe, melhor do que qualquer um, é o Maestro da Comissão, né? Com certeza, com certeza. Mas principalmente tirando o Xine, que tá sendo destaque da equipe quando a equipe vai bem. É uma coisa de louco. Eu não posso deixar de concordar com você, Xine. Então vamos pro jogo, Pixie, botaninha pra vocês. PEN Game e INTZ, jogo de número 2 da série MD5. E já temos os banimentos começando na sua tela. Xine, de um lado, a Kali foi embora do outro. É, lembrando, inveteram seus lados. A PEN foi pro lado azul. Agora, nessa segunda partida, o banho de Akali continua da INTZ. A PEN tira novamente o Varus, né? Que também tinha banido quando estava do lado vermelho. Campeão muito forte entre os atiradores. Então esse Urgot, que nós acabamos de ver um vídeo bem bacana, né? Os jogadores, de treinadores, falando do Urgot, um campeão fortíssimo pro momento. Tá aí, então, retirado o Urgot. Urgot de fora. Então o segundo banimento por parte da equipe da INTZ. Vamos ver como completa agora essa primeira fase de banho da equipe da PEN. Será que eles vão pra mais um atirador? Será que eles vão focar na rota do topo, como eles fizeram na segunda parte dos banimentos da partida passada? Quando olha a Dintão, e eles retiram o Rakan do RedBert. Sim, o Rakan é outro suporte que deve continuar sendo banido aqui. Tanto o DILD quanto o RedBert jogam com ele. É um pico muito forte. Então, é aquela prioridade entre os suportes. E a Kai'Sa, que é outra, que vai continuar sendo banida. Por enquanto, padrão, o meta da MD5 não mudou tanto assim, né? Nenhum ban que foi tão forte ou tão efetivo na partida passada foi feito agora. Vamos entrar para a PEN fazer a sua primeira escolha. Eles têm o first pick para o Guilgado Azul. Então, vamos ver quem é que eles vão colocar em jogo logo de cara. Será que vem prioridade do Alistar mais uma vez? Assim como tivemos no jogo de número 1. Será que a gente vai ver uma escolha um pouco mais agressiva? Isso. Prioridade em Alistar. Alistar de novo, first pick do lado azul. Dessa vez, pro time da PEN aí. Foi o Aiel que acabou ficando. Vai ficar na mão do DILD. Foi um pico muito forte do RedBert. Foi muito importante. Será que a Devolta vem com o padrão do Brown? Ainda acho que o Tankente pode vir. Tá aí, tchau. Tá aí mesmo. O Tankente aparecendo agora, então, nessa série. Primeira vez dele. E o Absolute quer repetir. E vai repetir a escolha. Jogando, então, de Ashe para cima da equipe da PEN. Gostou. Teve um jogo sólido. Tinha toda a proteção e o combo muito forte do Alistar como grande iniciador. E agora ele tem muito mais proteção com o Tankente. A iniciação não é tão fácil assim. Não, não é tão fácil. Mesmo assim, a proteção do Tankente, como você falou, é muito forte. Se vier uma wind de Alistar com o Tristana, o Tankente consegue tirar fácil a Ashe de todo esse perigo. Tristana e Sion, que foi banido na segunda rotação, né? De banho. Pelo NTZ. Pelo NTZ. Já é um pick que deve ficar na mão do Aiel nessa rota superior. Então, como o Tishinha falou, um banimento do jogo passado. Agora aparecendo em jogo nas mãos do Aiel Pro. Vuavelmente, a equipe do NTZ não quis enfrentar esse campeão. Agora vai ter que se virar lá em cima. Enquanto isso, eles já mostram a escolha do Envy. Cedo, logo naquela primeira parte da rotação de escolhas, eles mostram, então, a Syndra nessa rota. Eu senti falta dela ontem. Até comentei em algumas partidas que ela encaixaria bem em algumas equipes, em alguns drafts feitos. E o Envy foi bem com ela. Foi seguro, né? Foi tranquilo na partida passada. Então, vai continuar com essa segurança. Já a banha LeBlanc. O Atrox. Agora vem com um banho interessante, né? Que o Atrox, ele foi muito focado. Tanto na sexta quanto no sábado. Na primeira rotação de bans. Já é a segunda partida dessa série. E ele tá passando, assim. Meio que deixando, né? Ele livre. Não tá sendo, por enquanto, a prioridade de PEN e NTZ. Então, de fora, de mais uma partida. Nove segundos pro NTZ. Fazer mais escolha. Será que a Oriana... Não, velcoce. Velcoce no retirado. Pensei em Oriana ou até Zoe como possibilidade de banimento. Mas o Velcoce aí foi escolhido a equipe de NTZ. E agora é hora da PEN. Fechar os seus banimentos nessa partida de China. É, o Velcoce que nós vimos na final, né? O Titão utilizando. Ele, pelo menos, que trouxe aqui no Sub-Lol. Velcoce no Titão. Mas já foi utilizado também em outras ligas, né? Um campeão que vem aparecendo na rota inferior. Já retirado em NTZ. Já sabendo, lendo como o time da PEN vai jogar. Poucos segundos. E o Olaf, que foi um pique do Shiny. Que jogou muito bem. Retirado. Mas lembrando, não é o Shiny que está nessa partida. Você não está vendo coisas. É o Cephes mesmo. Jogador novo do time da NTZ. Exatamente. Ele que vai aí estrear, então, na equipe da NTZ no Sub-Lol. Trazendo um momento muito forte para a equipe. E, olha, falando em um pique muito forte. Pois é, deixaram escolha final para o Cephes. Para ele se sentir mais seguro nesse jogo. Aparece a Irelia. Irelia, então, provavelmente para a rota do topo, então. Porque já temos essa Syndra, né? Então, muito provável que ela ocupe ali a rota superior. Com certeza. Pode ser para o Marcelo. Seria estranho. Não é Junton Kitttop, né? Não, não. Mas, sim, deve ficar na rota superior. Kindred vem agora, então, como caçador para o time da Pain. Que foi banida. Isso. O campeão foi banido na partida passada, né? Então, passou e o time da Pain pega. Alguns segundos. É o Dild que faz essa última escolha para a segunda partida da série melhor de cinco. E o Galho vem agora. A cara do T-Nose, o Galho. O T-Nose trouxe muitas vezes o Galho. Mas aí, para fechar, Shinzau. Já já a gente comenta mais porque está na hora de escutar, Pain. No mundo é Squish, ninguém é tanque tirando, talvez, o Shinzau durante a ult e o TK. Como que a gente vai jogar isso? A gente tem o Galho e ele vai impedir aquelas plays crossmap que a gente já tomou o jogo todo. A gente tem pressão top, não tem, Oel? Tem. Troca aí, Guedes. Então, a gente tem pressão top e a gente consegue jogar a Jungle mid também mid top. Sim, show. Se eu for jogar do Upside, eu tenho full pressão. Eles vão startar a nossa Jungle? Aí, o Diogo tentando descobrir as pressões e, pelo jeito, o time da Pain vai jogar para o Topside. Já já a gente fala. Vamos escutar a NTC agora. Eles não jogam, certo? Certo. Então, é isso que a gente tem que fazer. Não fiquem passivos. Usem o push na hora que vocês têm certeza que vocês podem usar, certo? O Cephas vai comunicar para vocês. Sem medo, certo? Sem medo, confiança. É para ir para cima. Quando vocês tiverem push, usa. Quando não tiver, evita, certo? O único jeito que esse cara vai pedreirar é matar vocês level baixo, certo? Aham. Ok. Então, como vocês vão proteger o começo? É interessante, porque o Maestro está falando desde a sexta-feira, sem medo, confiança, sem medo. Se você pegar toda vez que a gente abre o áudio aqui, que está a NTC... E as composições que a NTC está trazendo contribuem muito. Isso é para avançar, né? Então, é até interessante ver por que esse medo, né? Porque o que isso está afetando, essa confiança de tomar duas viradas, o quanto afeta o psicológico dos jogadores da NTC e o quanto o Maestro está batendo no ponto, sem medo, confiança, para o time da NTC jogar para cima, porque, claro, ele confia que é uma grande equipe, que são cinco grandes jogadores, seis agora com o seu retorno do Cephas, e que podem fazer o trabalho, mesmo com um jogador novo em palco, estreando aí no CBLOL, na série de acesso. Então, trabalho complicado, uma pedreira na mão da NTZ, uma pedreira na mão do Cephas, que vai estrear um jogo importantíssimo para a organização. É, meus amigos, está valendo então o jogo de número dois da série MD5, PEN Game e NTZ, até agora a NTZ 1, e PEN Game 0. Mais um jogo chegando, e um 2x0 agora seria importantíssimo, mas a PEN não quer deixar quem... A PEN quer um empate. Então, o que será que vai acontecer? Só eles podem responder agora. E a votação para a galera mudou um pouco, né? A PEN continua vencendo, mas aqueles 80% não existem mais, Tchep. Então, a torcida da NTZ aparecendo aí depois dessa bela vitória, o que dá uma confiança para a torcida, né? E para a organização mesmo, para a equipe, depois de vencer a primeira partida. O que não pode acontecer é se perder do jeito que se perderam nas outras partidas da série de promoção, principalmente. E a PEN tentar se organizar para, novamente, não ter ali o fantasma da grande final do CD. O retrospecto de Shinzau no CBLOL, vai, Tchep, não é muito legal, né? A gente já lembra do Revolta, aqueles jogos, ele mesmo já brincou com as próprias escolhas, mas a gente sabe que é um campeão de alto potencial, né? Ele consegue fazer engages muito fortes, ele consegue se fortalecer muito com a passagem do tempo, então, realmente, o Shinzau, ele é uma escolha bastante sólida. Ele é arriscado, sim, mas quando você consegue ter o nível de sucesso que você deseja, o Shinzau pode ser altamente impactante e decidir um jogo. A PEN agora é mais tranquila, sendo observada desde o início, fazendo o bônus vermelho. A LTZ esboçou, ficar parada um pouquinho naquela trimoeta para esperar a equipe da PEN, mas desceram para garantir ali o push da sua rota. Quem sabe até o nível 2 primeiro para tentar algum tipo de jogada mais agressiva logo de cara. Lembrando, na fase de pontas, né, Tchep, o Shinzau apareceu só uma vez, teve uma derrota, né, mas não foi tão bem utilizado assim. E acabou aparecendo uma vez também nos playoffs e também teve uma derrota. Então, não é um campeão. Ó, gank cedo do Cephas. Pois é, se aproximando dessa rota do topo, por enquanto só ele, jogando o Aiel para trás, nível 2 contra nível 1. Então, ele já quebra um pouco do ritmo do Aiel, faz com que ele perca um pouco da possibilidade de farm que esteja lá atrás, juntamente com o Ty, já é o início para marcar território. É, e o Ty que perdeu bastante vida, né, não teve uma troca tão boa ali no começo. E o Cephas vai continuar por lá, porém tem uma sentinela, ele está sendo visto. Então, quando ele passar, ele está fazendo o Aronguejo. Se ele for tentar gankar, ele vai ter que passar correndo dessa sentinela, já chegando para o gank. Mas gastou o golpear e não, não vai aparecer, vai voltar para a sua selva mesmo ali, o caçador do time da NTZ. E pela parte de baixo, quem vem fazendo o Aronguejo também é a NTZ. Subiu o Absolute Redbert para não deixar o controle do rio nas mãos da equipe da PEN. Isso é importantíssimo, você controlar essa rotação de mid jungle, juntamente com os rios por ali, agora junto com... Então é mid jungle, suporte de carry, né? Então eles fazem esse trabalho de controlar toda a passagem de visão, que nesse início de jogo é vital para eles. O próprio Joko, né, falou dos ganks cedos e o Maestro, quando abriu o áudio, falou, né? Eles vão gankar cedo. Hum, o Ty agora está avançado na rota. Na pão, na entrada, para tentar o 2 contra 1. Quem sabe o Abate tem flash na jogada ainda, para tentar se distanciar exatamente o que ele faz, vai para a segurança da torre. Não deu para preservar o feitiço. Uma boa chegada do Napon. Sim, foi obrigado a gastar esse flash. O Napon conseguiu encurtar o espaço escolhendo um bom lado para gankar. E o Ty, mesmo tendo minions ali para cobrir, né, com as habilidades da Irelia, foi obrigado a gastar o flash. Mas o Napon continua lá dentro, continua invadindo e vai roubando a selva da NTZ. Tudo bem que o Cephas está fazendo a mesma coisa, tirando as Aquaminas ali. Ele até deixou, se eu me engano, ali algumas Aquaminas, talvez a minha menor. Para atrasar a selva do Napon, né, então ele vem fazendo toda aquela rotação. O Ty agora aparece e tira o flash do Napon, porque ele sabe, se encaixa o atordoar, o Ty vai para cima e ele evapora. É, a Mairelia já pegou o level 4 quando eliminou os Krugs ali, então o Napon teve que tomar muito cuidado com essa invasão. Tudo bem que o Galho travou também a invasão do Cephas, né, o Tinho, ele conseguiu deixar uma sentinela, e por isso tirou ali o Cephas das Aquaminas. Então, os laners atrapalhando os caçadores que estão tentando fazer esse tipo de invasão. E aqui na rota inferior, de novo, a pressão da Ashe contra a Tristana, né, esse começo complicado que a Tristana tem para fazer as trocas contra a Ashe. E ele vai abusando do vôlei, tentou fazer a entrada. O Cephas também está tranquilo ali para controlar o dano em cima do Grompy. E aqui embaixo, mesmo sem alistar, quem vai para cima é o Hedbert com o seu ali tanquente, dando as linguadas para cima do Giude e do Mato. Não é a mesma efetividade, porque não tem um controle de grupo automático que consegue desabilitar o adversário, é só lentidão, mas ainda assim contribui com o absoluto. Mas enquanto um fica no poke, né, o tanquente fica no poke. Então vai machucando, vai tirando um pouco da vida do adversário. E olha o topo agora, o Ty consegue o atordoamento, o flash na jogada, e na perseguição não consegue o abate! O Ty para a segurança da torre, o atordoar, salvador da pátria! Faltava ali um ataque básico, o Aiel tentou no limite, mas os braços do Sion estavam curtos demais ali, chefe. Não chegaram, mesmo utilizando aí esse machado, o T-Nose. Olha essa pressão na rota do meio agora, no 2 contra 2, o Hedbert que vem subindo, o Cephas se apresenta também, o T-Nose gasta o flash, vai para longe, e olha lá embaixo! Com a ausência do Hedbert, a pressão da PEN funciona, o Matsu não perdeu, o D-Wood vai para cima e a PEN abre o placar! Reconheceram que o suporte saiu, né, e deixar uma Ashe sozinha contra um Alistar e uma Tristana não rola. O D-Wood gastou o flash, gastou o incendiar, deu esse engage e o abate fica na mão da Tristana, o que é importantíssimo para essa rota. Tá aí o combo, tranquilo desencaixado, e o Absolute, mesmo que gastasse o flash, estaria eliminado, e é por isso que ele nem utilizou, até acho que se arrependeu de gastar o curar ali depois que tomou o combo. 1x0 para o time da PEN, um bom começo, diferente na rota inferior. Pois é, conseguem fazer então um ótimo uso da informação que eles tiveram do jogo naquele momento, com a ausência do Hedbert, a presença que eles viram lá na rota do meio, não encontraram conversa, foram para cima, garantiram ali o flash, a eliminação que sai, e agora a PEN está na frente, Tixinha. Bom, o foco do Napon agora é em tirar essas sentinelas, muitos pings ali em direção à selva também, o foco está bem forte aqui nessa rota do meio, muitos pings em direção ao Cephas, que ainda está nível 4, tudo bem que o Napon também, ele vai aparecer pelo top, podemos ter o engage dele lá em cima, na frente, para cima do Aiel, que não tem visão aí dessa moita. E lembrando que ele acabou de gastar o flash, né, então ele não tem mais o feitiço, o Cephas por enquanto não vai conseguir fazer aquele encontro, vai para a selva, vai em direção aos Krugus, o Napon está lá por baixo também, ele pode tentar chegar e não tem visão da INTZ, se ele estoura o PEN, estouro, ele atravessa pela parede por cima, por enquanto não tem gank, e ele em direção ao bônus do dragão, Tixinha. É, o problema é que ele ainda tem o tankante ali do lado para salvar a Ashe, né, então dar esse a unha agora com o tankante próximo não seria tão fácil, mas o Napon tem que farmar, tentar rushar esse level 6 do Kindle também, que é muito forte, e o Cephas também, né, com o seu Xin Zhao, ele precisa desse level 6. O Envy dá aquela subida, tira um pouco da informação colocada pela equipe da PEN, removendo a sentinela de controle, vai gastar o teleporte agora na rota do meio, o T-Nose, para não perder esse ritmo, não ficar atrás, não pode perder essa frequência de minions contra o Envy, que é um grande jogador, consegue controlar isso muito bem, e está com um assassino em suas mãos, né, então, qualquer vacilo, deixar a Sina crescer, deixar a Sina livre no jogo, pode ser uma ameaça. E falando em ameaça, a PEN parte com a cima do dragão, e é dragão da montanha. Os dois caçadores, tanto o Xin Zhao quanto o Kindle, podem fazer um dragão de maneira fácil, cedo no jogo, mas pela pressão da rota inferior, pela vantagem que conseguiu o Matsu, daquele Auin, por não ter o curar, e pela rota do meio, não está tão fácil para o Envy também empurrar, então a pressão das rotas laterais do dragão é do time da PEN, eles conseguem fazer esse primeiro dragão sem problemas, um dragão importantíssimo, o dragão da montanha. Pois é, um dragão que vai ser importante demais para a equipe da PEN, o Ayo agora encontra com seu adversário, o Cephas dentro da selva, que usa o pinstoro, vai para longe, tenta se distanciar, um jogo muito mais tranquilo do que aquele primeiro. Também foi muito atípico aquele primeiro jogo, né? Aquela invasão com eliminação muito rápida, deu uma cara muito mais dinâmica para o jogo. Agora a PEN, um ritmo que ela gosta mais, no ritmo de um passagem de tempo para tentar dar aquela segurada, e a NTZ, que tem uma composição que sim, precisa crescer, precisa buscar, não está achando tão facilmente ainda o seu espaço. Continua com a pressão absoluta ali, o Redbert, o teammate na rota inferior. O teammate na parte de cima agora, vai tentar ir para cima do Ayo, mas sai dali o Tai, ele aproveita que não ia garantir aquela eliminação, e seria jogado para cima logo na sequência com o knock-up. Então só faz aquele recuo, olha o Cephas encontrando o Napon, salvou o acesso agora o Gal, e a eliminação que pode sair, olha o abate chegando, é eliminado, a INTZ consegue o abate, mesmo com a chegada do Tinos, que não adianta de nada. E abusando bastante da diferença de nível, Cephas 6, Napon 5, então o Napon não tinha ultimate, não dava para travar, não dava para se manter vivo, até um bom ultimate do time para tentar a proteção, mas a saída do Envy foi muito boa, flash ultimate para garantir o abate, primeiro da INTZ, deixando o jogo no 1 a 1, e Shep, novamente, a selva da INTZ, levando vantagem. Pois é, dessa vez o Cephas indo para cima, conseguindo abrir bem a troca, a vantagem vir logo na sequência, e a eliminação fica nas mãos do Envy, deixou para o Leiner, deixou então para quem precisa realmente fazer aquela grande diferença, a INTZ buscando agora essa diferença no jogo, e conseguindo superar de novo na questão do Rota-Rota, tinha 8-4, 6-3 no topo, 8-7, 7-8, e lá na rota inferior, 8-6, 7-2. Então realmente, a INTZ segurou o jogo de novo, e partiu para cima como precisava. Percebe, né, todo aquele começo agressivo que teve a Pain, principalmente na rota inferior, com a saída do tanquente da lane, não deu tanto ouro, tem 1.000 de ouro na frente para a INTZ. Lógico, é outro jogo que a Pain tem condição de vitória agora, ele tem esse dragão, eles vão crescer, eles ainda tem a Tristana, então eles têm uma condição de vitória muito melhor do que já tinham na partida passada com 9 para 10 minutos. A questão é itemizar, né, a questão é conseguir o ouro necessário para itemizar, o Xin Zhao agora pode dar ainda mais velocidade, principalmente a Syndra, os dois saindo juntos, com esse abate que a Syndra tem na mão, conseguindo seus itens antes do galho. Pois é, e não se acuou, né, o Ceph, se ele foi para cima, cumpriu o seu papel, pega o Xin Zhao, então está jogando de uma maneira agressiva, está sabendo na hora certa de fazer as entradas, se ele conseguir distribuir um pouco mais desse ritmo dele, ser mais impactante, a INTZ tem muito a ganhar, e seria muito bom a gente ver um jogo onde o Xin Zhao impacta realmente como ele deve ser, né, até agora, como a gente estava comentando, as exibições de Xin Zhao no CBLOL deixaram a desejar e ver um Xin Zhao agressivo, com execução plena, com a ajuda da equipe para funcionar, realmente é bonito de ver em ação, né. A Xeph ama e odeia o Xin Zhao ao mesmo tempo, né. Pois é. Bom, o Xeph aparece ali pela roda do meio, o Envy está de bônus azul, então fica tranquilo, mais uma rotação do Tankhente, vai tentando escapar para quem sabe um gank em cima do Tim, por todo esse trabalho que vem fazendo o Envy, e se novamente esse Tankhente foi visto, o X está sozinho lá. Esse é o ponto, eu ia comentar isso agora, o Absolute está sozinho na rota inferior, ele já sai, ó. Ele já sai da rota, ele não vai ficar sozinho por ali, a situação é arriscada, então ele vem dando aquela subida, tem sentimento lá no rio, tudo bem, para evitar qualquer chegada, mas a preocupação não é nem de gank, a preocupação é de uma entrada rápida. O Diúde tem de volta o seu flash, então ele pode sim gastar para uma eliminação veloz com um combo, então por isso mesmo o Absolute tem que ficar recuado. Passa ali pelo Pistoro Napon, tenta reencontrar o time da INTZ na rotação, a Pain tem um combo muito forte com o Alistar para dar esse pick-off, para pegar o time passando despercebido, e vai ser pego. O Absolute agora é obrigado no flash, recuo agora com a flecha, vai ganhando espaço, ganhando tempo, aquele Ultimate no Napon lá atrás, talvez um pouco precipitado demais, e acaba tendo que fazer todo aquele recuo. Talvez não, foi precipitada, não precisava ali ter usado o Ultimate, naquela hora, então o combo do Alistar não entrou, ele podia ter esperado o Diúde dar o combo, para depois tentar ter uma reação com as habilidades, até com o Ultimate, mesmo assim, não deu em nada, mas tiraram o flash do Absolute, e no mesmo tempo, o Cephas garante o Arauto, deixa o bônus lá, o Cephas tem que pegar o bônus do Arauto, mas ele vai colocar a Sentinela antes, e agora sim, ele vai lá pegar. Ele tinha o trekking de uma parte da selva, tem o da outra, ele sabe do tempo do bônus, então agora ele retorna, e garante o bônus do Arauto, para a equipe da INTZ, que pode tentar conquistar, a primeira torre do jogo, e eles podem já usar de cara, essa foto no meio, vamos ver se eles vão fazer exatamente isso, por enquanto, a Pain vai ficando, ali se dividindo no mapa, tentando achar o seu momento, tentou duas vezes seguidas, aquela criação na parte de baixo, o Absolute reagiu muito bem, um belo flash, o flash de cristal logo na sequência, parou a equipe da Pain, que não conseguiu aquele combo, eles estão realmente com sangue no olho, para derrubar o Absolute. É, a ideia é tentar atrasar, o máximo possível, desse jogo da Ash, o Absolute, que foi um dos grandes destaques, na partida passada também, então eles sabem que, quanto mais eles conseguirem, dar esse recurso, para a Tristana principalmente, ele vai crescer muito mais rápido, do que na partida passada, onde a Tristana do Mattson, não conseguiu ser efetiva, não conseguiu pegar ouro, não conseguiu crescer no jogo, mas, de novo, tudo bem, não é um começo de jogo, parecido com o da partida passada, mas novamente, a INTZ tem vantagem, 1500 de ouro, global ali, ainda não caiu a primeira torre, e as rotas se reorganizaram, Syndra está bem, Ash está bem, e Irelia bem, e a Selva bem. E antes desse segundo jogo começar, a gente viu a própria equipe da Ben, falando do seu problema com o early game, que eles não conseguem encaixar muito bem, todos os jogadores falando, exatamente, a gente vê mais uma vez, um jogo de early game, onde a INTZ está se distanciando, não é uma vantagem enorme, como no jogo passado, aos 10 minutos, já passava dos 4000, mas mesmo assim, a INTZ já consegue o Aralto, já tem uma boa vantagem no Rota a Rota, não deu aquele First Blood, mas conseguiu se estruturar muito bem, o Absolute agora usa, a sua espada do Rei, para cima do Diyud, parecia que ele queria o Engage, mas não tinha visão, não tinha cobertura, e por isso seria complicado, lembrando que o primeiro dragão do jogo, foi da Pen, então já é uma conquista, coisa que eles não fizeram, no jogo passado, de nenhuma maneira, e é um imitável importantíssimo, assim como o próximo, que também é da montanha. É, tentar, quem sabe a Pen, tentar organizar, em torno do Scoville, para pegar o dragão, ficando dois bônus da montanha, que vai dar uma condição, para pegar um barão futuramente, ou para pegar mais torres, e a INTZ tem que tentar contestar, com tudo que tem, para igualar esses bônus, e não ficar tão atrás, nessa condição. Diyud e Napal, ainda passando por ali, Flash Hextech, carregado, Diyud vai para cima. Tentar fazer entrada, o combo nos drois, vem chegando também, agora o Sérgio, mas é tarde demais, e com isso, o Redverse é obrigado a engolir o Absolute, usa o Flash pela parede, e garante a segurança do atirador. Eles até poderiam tentar lutar, tentar comprar uma defesa, mas a chegada do Team, ia ser até rápida, com o Ultimate, poderia ser muito ruim para a INTZ, então o foco foi mais ser defensivo. Engole, gasta um Flash, que vale para dois, que ele leva os dois campeões ali, e volta a se organizar na rota, e principalmente ficar vivo. Roda do Meio, que belo, o Flash do Seth sai do alcance do Aiel, tenta voltar agora, por enquanto o Envy com metade da vida, a pressão de dano é muito grande, atordoamento que consegue, será que tem eliminação na jogada, está com pouquíssima mano o Envy, e por isso ele não tem a sequência, o Seth estava distante, aqui embaixo agora o Alvo Redbert, o Absolute um pouco distante também, não tem mais Ultimate, não tem Flash de Cristal, mas ainda é um 3 contra 2, porém o Napo com pouquíssima vida, consegue a gente não, mas entra na selva, sai do alcance, e olha o Tai no topo. Não, e olha como foi bom para o time da N3Z, porque eles tiraram dois jogadores da rota do meio, não tomaram engage na rota inferior, o Tai quebrou a rota superior, ficou ainda com mais vantagem, para cima desse Sion, e mais vantagem para a organização, e tem o Shinzal fazendo dragão, a N3Z ganhou em tudo, chefe. Pois é, de novo na rotação, Heliod Wood buscando a backline, para a segunda Redbert agora, conseguiu a cabeçada, reprofereza logo na sequência, tem a segunda barra de vira, vem chegando do teleportar agora, consegue a eliminação, esse Heliod Wood, a sequência é boa, caiu também no tankate, a equipe do N3Z não vai parar, olha o Tai buscando a backline, Ultimate, para o desengaging, faz entrada de novo, o Ultimate do Napo no chão, mas ele sabe que não tem escapatória, alça o Volceus, agora o Galho, entrado na Pong, ele vira só o que acontece, o Mato isolado, de um lado para o outro, o foco agora é o Tai, não consegue atordoamento, a N3Z vai limpando a pen, tem somente uma parte contra eles, mas o dive é muito favorável, de novo, vários objetivos, e a N3Z trabalhando na rotação. Mais uma vez, dá tudo certo para o N3Z, eles controlam as três rotas, controlam o rio, o Shinzal do Cephas, teve que parar o dragão da montanha, para se unir, e o jogar o Arauto na rota inferior, então mais uma torre, tudo isso, deram duas torres para o time da N3Z, ao mesmo tempo com o First Break, e agora sim, o dragão e a N3Z vai empatar em objetivo, novamente, agora chegando aos 16 para 17 minutos, a N3Z se põe à frente na partida, com uma grande vantagem, Absolute Redbert fazendo uma ótima rota segura, sem tomar engage, Syndra do Envy, nem participou dessa, mas nem precisou, e o Shinzal do Cephas entrando bem. Escalando bem demais, olha o replay da jogada, como eles armam tudo direitinho, vem chegando o Dioud, eles começam, não tem o 3 contra 2, mas a segurança de novo, o Absolute, Espada do Rei, ganha o tempo, tem a segunda vida do Redbert, tem atordoamento, ele até vai cair, só que aí, chega o teleportar, serve para a lateral, e o Thay, não está com medo de nada, ele vai com tudo. Ele está muito forte, ele sabe da vantagem que ele tem no jogo, ele vai conseguir esse abate em cima do Napon, vai atrás do Matts, mas o Matts joga muito bem, dá um ótimo flash, para escapar do ultimate do Thay, e mesmo assim, o Thay sai vivo, e agora está com a força da Trindade, agora está com tudo na mão, para finalizar cada vez mais os jogadores do time da PEN. Pois é, vai crescendo, abrindo essa distância, a PEN tenta correr atrás, a situação é complicada para eles, de novo, com um early game bastante complexo, que não está favorecendo, o NTZ aproveita, consegue então garantir toda essa vantagem inicial, faz a captação do ouro, começa a abrir o mapa, já cai em duas torres a seu favor, isso tudo, em uma jogada. É incrível como o NTZ, nessa série pelo menos, está conseguindo aproveitar os pequenos lances, para criar grandes momentos. Sim, está muito, muito melhor organizada, dormiu muito bem a NTZ, de ontem para hoje, e conseguiu, está conseguindo pelo menos, ser muito ciente do que quer, está muito claro, chegou aí o controlado, o TIE vai tentar sair, e é sempre assim, esses engages da PEN, sabe, sempre faltam algo, sempre estão fora de sincronia, com o resto da equipe, e ao mesmo tempo, que tinham dois jogadores, tentando gancar o TIE, e não deu em nada, o resto da NTZ, está conseguindo o mapa. De novo, pressão, olha só, o Inve, está na rota do topo, pressionando o T-Nose, aqui no meio, é mais uma vez, o Absolute Redbest, tentando chegar, em mais uma torre, tentando não ganhar espaço, é a tier 1 da rota do meio, o Cephs, não teve tão presente com o Ganks, até porque esse foi um jogo, de pouca atividade de batalha, mas ele conseguiu a vantagem, que o Nose precisava, foi limpando muito bem a selva, agora o Redbest, foi tentar voltar, e para cima, com a linguada que ele faz, grande lentidão, o Cephs também já se apresenta, o grande foco disso tudo, é tirar a sentinela, tirar a informação do outro, e olha a vida, que o Judy perde, nessa brincadeira. Metade da vida, e um pouco, foi pego. Iniciação em cima do Napol, sai por muito pouco, chega o teleportar na jogada, não, é cancelado no fim das contas, mas mesmo assim, olha essa pressão instantânea, da INTZ. E dois jogadores, tem que sair da rota, Napol agora não tem vida, o Dilt também não tem vida, com os dois saindo da rota, a torre vai abaixo, foco no Cephs, e foco no Absolute, cair a tira na rota do meio, não, trovaram a gente. Vai cair, mas está praticamente no chão, mais um ataque, ela vai ser destruída, então agora sim, ela vai cair, não tem como fazer a defesa duas vezes, a equipe da Pempa, perdeu bastante recurso, então está aí, torre no chão, é a terceira a favor, da equipe da INTZ. São quase, são quase não, são 5 mil de ouro à frente, para o time da INTZ, chefe 19 minutos, Sindra muito forte na partida, bem formada, a Irelha então nem se fale, está muito à frente, já terminou a Forja da Trindade, como a gente tinha falado, já tinha Tiamat há um bom tempo, vai fazendo agora mais vida, com dano, então vai crescendo, de uma maneira bem consistente, no jogo, a INTZ. O ponto é, é a partir de agora, desse timing, que a INTZ, sexto e sábado, costumava a errar, costumava a dar os seus vacilos, até com mais vantagem do que isso, eles erraram né, então o ponto é, a INTZ continuar focada, continuar organizada mentalmente, para não dar os vacilos, porque de novo, eles tem o jogo encaminhado, eles tem o jogo com vantagem, eles estão sabendo, executar, o tempo de iniciação, o tempo de rotação, muito à frente do time da PEN. E o grande ponto, nisso tudo, não era nem dizer, que nos jogos passados, no caso, nas séries passadas, de sexto e sábado, a INTZ estava jogando mal, e o seu adversário também, muito mal, e eles conseguiram ganhar um ouro, devido a muitos erros, não, eles estavam acertando, eles estavam conseguindo, chegar onde eles precisavam, agindo exatamente assim, boas rotações, somadas de decisão, e eles andavam, como se fossem um passe de mágica, então realmente agora, o foco, tem que estar na cabeça da INTZ, o trabalho mental, tem que brilhar nessa série, junto com o trabalho técnico, junto com esse trabalho, do aperfeiçoamento, da gameplay, do individual, do coletivo, dos jogadores, a mente tem que estar em dia, porque senão, coloca tudo em risco. E o que está demonstrando, o time da INTZ, é um team play, uma seguração, em frente do Dilt, tentativa de entrar, o Dilt jogando dois para cima, vem chegando logo, nessa crise também, o Tinos, mas chegou tarde, uma bela reação, do RedBert e a INTZ, amigo, está de pé. É isso, desengage, a INTZ, viu que o Cephas, não se desesperou, para entrar, para ajudar, ele não precisou entrar, ultrar, tentar tirar todo mundo, dali, e ajudar, foi tranquilo, foi na conversa, RedBert, tiro absoluto, eles conseguem escapar com vida, e a Pain tentou de tudo, veio o teammate do Team, o teammate do Dilt, Flash, todo o combo, e não deu nada certo. Esse é o ponto de desespero, quando a equipe começa a ver, que as suas jogadas, que seriam as mais eficazes, os seus grandes combos, não funcionam, o que mais funcionar? E olha o que vai fazendo, o Type para a segunda, na pão, é um 2 contra 1, e mesmo assim, ele vai triunfando, por enquanto, que o espaço, é eliminado, a INTZ, vai avançando, a Pain Game, mas o RedBert, vai ficando para trás, também recebe eliminação, é 1 a 1 por enquanto, Absolute sem mana, o Matsu pode brilhar agora, pelo Flash do Matsu, ele sai da tordoamento, persegue o Absolute, ele também garante um belo Flash, e vai se distanciando, uma luta que agora, os dois AD carries, jogaram muito bem. O Type está muito bem, com a Suirelia, conseguiu vencer o 1x2, ali depois do teammate, do Kindred e do Napon, saiu, o RedBert chegou para ajudar, mas já não tinha tanta vida, devido a jogada, da rota do meio, aí ele acabou sendo eliminado, e aí mecanicamente, os dois atiradores, mostrando um show ali, o Matsu, com esse Flash em dia, segunda vez que ele faz, uma jogada bonita, com o Flash, para escapar, de alguns ataques, do time da INTZ, e mesmo assim, acabou que ninguém, acabou matando ninguém, dentre os atiradores, ele sai o replay da jogada, o Type usando sua pressão, Flash para sair do teammate, ele vai ultar, e já vai para cima do Kindred, sabendo que ele tinha que focar, e virar o alvo, virar o agro, sair do Sion, e focar o Kindred, para pegar o abate, 0x3 para o Napon, não está muito bem no jogo não. Pois é, esquivou lindamente do Sion, para começar o TIE, depois virou tudo no Napon, que evaporou, perante o dano da Irelia, e aí começou o show dos atiradores, Flash de um lado, o Flash do outro, o Matsu saiu muito, bem no arroamento da Irelia, brilhando, depois, Sion, o Salute muito bem, da chegada da equipe da Pain, consegue também esquivar, com a Est, que não tem mobilidade, e fica de pé, os atiradores ali, tanto da Pain, quanto da INTZ, um abate para cada lado, no fim das contas, acerta por ali, o Napon ficou para trás, incendiar para cima dele, gastou o Flash, perseguição, a barreira, agora sim, o Cephas vai atrás, para converter o abate. Lembrando, eles sabiam que o Napon, não tinha ultimate, acabado de usar, na luta da rota inferior, forçaram o Flash, e o Cephas foi junto, tudo, para dar esse pick-off, para garantir o bônus azul, e para iniciar o Barão. Será? Sim, Barão iniciado, tem visão, a equipe da Pain, vem chegando a teleportar duplo, os dois estão chegando pelo topo, a INTZ deixa de lado, esse era o grande ponto, airela atrás, airela atrás, tirar os feitiços, olha a ideia, ele é chegando para fechar a equipe da Pain, será que eles vão insistir nessa batalha, o Tai está muito forte, Falcão Matsu, eles têm a visão, vão para cima, vê um solto foguete, se distancia, tem o Pinstoro na jogada, o Cephas até poderia ir a linha de frente, porém, que ela sozinha, seria suicídio. Já tinha lutado, ele não acertou muito o W ali do Shin, e o atordoar do Tai, não veio em dia, ele tinha que tentar atordoar, só a chamada de barão, ali do time da INTZ, forçam os dois teleportes, do time da Pain. E olha o pouco tempo que o Matsu teve, estraga o que ele faz na torre, já está ficando forte também a Tristana, a Pain vem chegando num ponto, que pode ser muito importante, para tentar uma virada, a INTZ consegue bons abates, boas movimentações, só que o jogo não vai ficar mais tão fácil, a Pain consegue a sua primeira torre do jogo, olha o Tai, buscando eliminação, o time a gente não entra, atualmente consegue segurar o jogador, vem desenfreado agora, buscando a backline, na mesma hora, já engolha para o absoluto, eliminação para cima do Tai, chegando muito bem agora também, por ali o T-Nose, a perseguição que acontece, Double Kill Matsukaze, a Pain encontra o momento, ele quer o Triple, Triple Kill Matsukaze, a Pain está de volta! Uma jogada linda do time da Pain, o Ayal fez a linha de frente, deixou o Tai isolado, só o Pio para proteger o Matsukaze, depois o T-Nose com um Flash provocar, pegando dois jogadores, para o Matsu limpar, garantiu o Triple Kill, e a Pain conseguir o bônus do Barão, só a Cinda do Envy está por ali, ele nem tem tanta vida assim, e ele vai tentar roubar, vai tentar parar, e até travar a Pain nesse Barão. Será? Olha só a possibilidade de milagre aqui, é muito complicado, não tem ainda, o bônus elimina o Ayal, olha o que o Envy vem fazendo, o golpear já retornou, a Pain vai controlando, tem pouquíssima vida, vai ter essa eliminação agora, e é garantido pelo Napol, mas por muito pouco, o Juri fica para trás, vai se sacrificar, no que parece, é neutralizado na sequência. Que perigo, chefe, por muito pouco, o Envy não consegue um milagre, roubar esse bônus do Barão, mesmo assim, é a Pain que sai com o bônus, são três jogadores, que agora tem esse bônus, e todos conseguiram o ouro, e está aí o replay da jogada, não acerta o ultimate, o Tai, ele vai ser pego, porque ele vai lá na linha de trás, tentar eliminar, fica 4x1 aqui, ótimo ultimate do Team, já chega para proteger, e agora o provocar do Team, lá em cima, para pegar os três jogadores, e para o Matsukaze, limpar a luta, garantir pulo, o ultimate, e ainda poderia tentar pular, e tentar eliminar o Envy, continuar essa perseguição, mas jogou pelo seguro, e coloca a Pain de volta na luta, a N3 ainda tem uma vantagem, o Tainan está muito forte, a Singla está gigantesca, mas deixa essa Tristana bem no jogo, e coloca o bônus de Barão, para a Pain voltar, rotação, para cima agora do Sion, completamente isolado, ele vai para longe, a N3 nem persegue, eles querem o foco em cima da torre, eles conseguem, até dois, para eles por enquanto, é o suficiente, e Tichinho tinha comentado, há pouquíssimos minutos, segundos antes de tudo acontecer, o jogo não está mais tão tranquilo, a N3 está forte, sim, tem uma boa vantagem em alguns itens, mas a Pain vem chegando, em um ponto de acúmulo de poder, aonde eles podem lutar de frente, estoura a teamfight, e dá no que dá, sim, agora eles tem Sion, Galho, e a Tristana forte, e o Alistar para tancar, então, é uma composição diferente, é um momento diferente, caiu o dragão para a N3, mas a Pain vai trocar por algumas torres, vai pegar a T1 na rota superior, e vai destruir, como já destruiu a T2 da rota do meio, é, meu amigo, temos um jogo, está tudo em aberto, a equipe da Pain vai resetando, a partida aos pouquinhos, a N3, a história se repetindo, foi assim na sexta, foi assim no sábado, começando com grandes pressões, com grandes vantagens, em cima dos seus adversários, e o jogo ia se perdendo, será que é isso que acontece agora? Outro T2 no chão, a Pain vai chegando na base da NTZ, tem algo acontecendo com esse jogo 2, para o time da NTZ, chefe, a Pain está bem, tem 1 minuto e 20, são 3 jogadores ainda com o bônus do Barão, pressão de alguns Minions, a Pain quer o Inibidor, quer Super Minions do jogo, para garantir ainda mais vantagem, se colocar de vez, de volta nessa partida, tem muito tempo, tem muito tempo de bônus, iniciação agora do Absolute, não foi o melhor alvo possível, era o Diú de linha de frente, ganhou tempo, espaço, vão minando as defesas da torre, como podem os jogadores da equipe da Pain, utilizando o dano do canhão com o Megant, a distância que ele consegue, para ir aos pouquinhos ali, destruindo o que tem a equipe da NTZ. É, não conseguiram destruir a torre, vão acabar dando uma recuada, precisam limpar o resto, empurrar as outras ondas de Minions, olha a rota inferior, chefe, tem duas, chegando uma terceira onda de Minions, para a Tier 3, então, vai ter que perder tempo o time da Pain, para levar essa torre, e empurrar a rota, mas, ao todo, foram 3 torres, a Pain, estava quase 5 mil de ouro atrás, e agora está 1.500, então, tem um ótimo power play, se recupera muito bem no jogo, e, tem uma tristeza na 4-0, acho que isso é o mais importante, os abates, recursos, estão todos na mão dela, o que não conseguiu chegar nem perto, na partida passada, e que era o que o Joe queria, que era o que essa organização, queria, com esse draft feito, então, o Matsu, é o cara, se bem protegido novamente, a Irelia não consegue chegar nele, nem o Shinzal, e ele pode brilhar no jogo, ele está 2 níveis na frente do Absolute, e ele está jogando muito bem, ele está jogando bem demais, fazendo grandes jogadas, está esquivando, sempre em dia, com o posicionamento, a mecânica, o Matsu é um grande nome do cenário, como atirador, e com esse recurso em suas mãos, ele realmente pode tentar, fazer a diferença, e guiar a equipe da Pain, quem sabe, para o empate da série, que seria importantíssimo para eles, vamos ver se é isso que vai acontecer, acabou o Barão, chega ali alguns mínimos, mas aí fica fácil para a Syndra do Envy limpar, então ele já está 2 para 3 itens, limpar os mínimos não é tão difícil assim, level 16 também, Cephes, deu uma travada no jogo, o Shinzal não consegue tanto espaço, ele dá uma caída um pouco, para o mid late game, dependendo do momento que ele está na partida, ele não conseguiu ficar muito forte logo muito cedo, e não deu aqueles no ball de força, de gank que a gente conhece, vai nascer um dragão, mas ainda vai demorar, e será um infernal, um importante, e a NTC já tem dois, e vai tentando surpreender dentro da selva, tenta uma armadilha, porém agora a equipe da PIN pode tentar fechar, em cima do NTZ, a pressão para cima do Redbet, chegando no lateral o Thay, mas olha como ele é focado, o dano é gigantesco, tem dois guardando a jogada, ele pode voltar, mas o Tinoz ganha espaço, ganha tempo, e incluído pelo Redbet, a equipe da PIN faz um grande ataque, força muitos feitiços, aí o NTZ, que vem para o contra-ataque agora, buscando eliminação, a PIN perdeu bastante vida, entrada agora do Thay, o Envy garante de eliminação, para cima do Drapon, já cai mais um, olha o NTZ, olha o NTZ, buscou um, dois, três, sobraram dois, aí o NTZ vem com o posse total, no final das contas, não foi o tanque int no ultimate, porque eles decidem ruxar o mid, ele foi cancelado por ali, mesmo assim chefe, a NTZ vence a luta, a Syndra do Envy, podia acabar com tudo, um bom dano, um ótimo atordoar, o Napon nem esperava, o dano do Envy, ele nem conseguiu ultar chefe, ele tomou um W, um Q, morreu instantaneamente, e a NTZ, não deixa a PIN voltar para o jogo, eles vencem a luta, e vão em direção a base da PIN, e vão conseguir destruição, já liberam agora, não conseguem atordoamento, o Inibido está exposto, teremos super minions em jogo, a NTZ respira mais uma vez, afasta o fantasma da PIN chegando, e toma o controle de jogo de novo, e a PIN agora vai tentar travar esse recal, ganhar o tempo, não deixar a NTZ voltar para a base, sabendo que tem alguns jogadores com pouca vida, o Red Bert consegue um ultimate de proteção, leva o absolute lá para a base, para destruir os minions que estão chegando na roda superior, e a NTZ se reorganiza e se recupera na partida. Que chegada, que contra-ataque, a PIN começou bem também aquele ataque, buscando a NTZ, tirou muita vida, tirou muitos feitiços, porém a PIN recebeu mais dano, e quando a NTZ viu que poderia voltar, não contaram conversa, foram para cima e devastaram a PIN. E dessa vez, a entrada da Irelia não foi sozinha, ele vai ser pego nessa jogada, ele vai perder o Anjo Guardião, aí vai chegar o Envy, e aí o que faz o Cephas? Ele precisa entrar, ele tira o Napon e o Matsu, sai muito bem o Thay, bem protegido pelo Red Bert, e agora vai brilhar o Envy, porque ele atordou a todo mundo, eles vão no Kite Back, na NTZ, e quando eles veem que tem visão, que estão atrás, o Envy de novo vai dar um W, e vai insta eliminar, e quase leva junto o Matsu, o Envy joga demais, depois atordou a dois, Ulta no T-Nose, então, uma grande luta do Envy, bem protegido, usando o poder da sua Syndra, que está muito forte no jogo. Por muito pouco no FANWAS, por muito pouco, um contra-ataque iluminante sim, também via a mesma coisa, foi fulminante a NTZ, como eles conseguiram chegar rápido, no estilo da equipe da PEN, fazer a limpeza que precisava, e reassumir o controle da partida. Agora a vantagem é da NTZ, eles têm também a liberdade dos Super Minions, pela rota do meio, daqui a 15 segundos, tem Barão nascendo mais uma vez, e pode ser o grande foco de batalha. Vamos ver, o primeiro Barão do jogo, ficou na mão do time da PEN, a NTZ até conseguiu punir, tirando alguns bônus, mesmo assim, é o momento de novo da NTZ na partida, eles voltam a ter uma vantagem que significa bastante, nesses 32 minutos, voltam a ter bastante visão de mapa, a Irelia não tem o Anjo Guardião ainda, mas o Embe já fechou um Rabadon, então vai ter muito dano para punir, todas essas entradas, e segurar o tempo necessário que o Tai vai conseguir, 3 itens de apreste, do Bink já tem quase 4 no ultimate, olha a iniciação, no Caçador, o Caçador na linha de frente não pode, o Napon é capturado, punido, explodido pela NTZ, e agora não tem um Kinded que tem ult, o Guild está sem ult também, sem flash, então a situação da PEN, acaba ficando cada vez pior, e esse Barão vai ser feito pela NTZ, a PEN não vai contestar, vão tentar trocar, quem sabe pegando um Dragão Infernal, olha o Tai, olha o Tai, ele não foi para o Barão, ele vem segurando, chega Absolut, Redbird, pressiona o Aiel, e aí meu amigo, todo mundo sabe, diga tchau Aiel, diga tchau a torre, e aí a NTZ vai atropelando a PEN, e vai usar esse Barão, com a vantagem numérica, para quem sabe vencer o jogo, forçar uma última luta, foco é nessa Tier 3, a PEN não consegue lutar, quem sabe a NTZ não abre 2x0 na série, pode ser o fim de jogo, agora sim Tichinha, porém a NTZ vem jogando com tranquilidade e calma, ao longo de toda a série até agora, no jogo 1 foi assim, e não vai ser diferente do que parece nesse jogo 2, buscam agora os Minions na rota do meio, vem empurrando, são Super Minions, perfeito lembrar a Tichinha, e eles agora sim, não vão parar, 16 segundos para a Aiel voltar, foco nas torres de Nexus, a NTZ quer a vitória, quer tudo, a PEN vem se fechando, o Jude na entrada mais uma vez, a perseguição também do Team, tentando jogar para cima, acaba não conseguindo da melhor forma possível, o Cepso que tem espaço, também garante um pouco mais de tempo, vai acabar sendo eliminado, mas tentando logo na sequência, o foco agora é no Nexus, e a NTZ vem para abrir 2x0 na série, a NTZ não queria nem lutar, era só usar o barão para finalizar 2x0, está um jogo do CBLOL 2019, foi quase, foi quase que o karma da NTZ se repete, entretanto, eles conseguem tirar essa zica, e abrem o 2x0, como Tichinha falou, ficam a um passo, em uma partida de continuar no CBLOL, na elite do League of Legends brasileiro, para o ano que vem. É, chefe, a NTZ deu aquela tremida, a PEN começou a voltar, nós vamos ver tudo dos melhores momentos agora, na telinha, porque chegou um momento, que a composição da PEN começou a encaixar, o Matzo começou a brilhar, mas, vamos do começo, boas rotações do time da NTZ, desde o começo do jogo, e principalmente, todos os engages, que a PEN procurava, davam errado, o Red Bad salvava, o Absolute se reposicionava, o TIE chegava, algo acontecia, e a PEN não transformava isso em objetivo. Esse era o grande ponto, como a NTZ estava reagindo, as entradas da equipe da PEN, eles conseguiam fazer isso muito bem, esse foi o momento, onde o Matzo brilhou bastante, saiu do tordoamento, ele poderia ser eliminado, mas não pegou abate. Pois é, ele só se manteve de pé, ele não comprometeu, e essa jogada do TIE, dois contra um, o que ele vem fazendo, ele ganha espaço, tempo, vai garantir o abate brutal, em cima do Bonapong, depois eles até cedem esse espaço, mas de novo, olha só o topo, como a equipe da PEN, abre mão de tanta coisa, para garantir o abate, sai de espaço, sai de território. Sim, era sempre assim, o espaço era sempre, enquanto a NTZ perdia um jogador, eu trocava um por um, como foi agora, acabou que o mapa, era inteiro da NTZ, e aí, o time da PEN, até vai conseguir, uma grande jogada, porque é a única luta, do jogo, se você prestar atenção, que o TIE fica muito isolado, e o Sion faz um trabalho, muito bom, de proteger a linha de frente, chega o Galho, aí o TIE individualmente, joga muito bem, provocando os três jogadores, para o TIE, desculpa, para o Matuskaz, conseguir brilhar, então, foi a única jogada, que a NTZ se desorganizou, na hora de lutar, se você prestar atenção, a partir de agora, as próximas lutas, a NTZ vai saber, se organizar, vai proteger, e essa foi a melhora, o TIE está lá, beleza, vai perder hoje o guardião, e aí chega todo mundo, para proteger, primeiro que a entrada, do Cephs é boa, bom ultimate, aí o headback tira ele por ali, o Absolute fica livre, o Envy também, não toma nada de dano, durante a luta inteira, e nessa corrida, nessa fuga, quando a PIE resolve, virar as costas, para a NTZ, para correr, a luta já está perdida, porque aí é só, virar com o Envy, virar com o dano da Irelia, e eles garantem a luta, o verdadeiro anjo guardião, nessa partida, foi o headback, porque o que ele salvou, por ali, o TIE, o Absolute, diversas vezes, fazendo muito bem, a sua jogada defensiva, fazendo o papel do tankente, ele realmente, foi essencial, para funcionar, toda a estratégia da equipe, da NTZ, quebrou muitas vezes, aquele engage, que a gente tanto falou, os engages da PIE, que não funcionavam, devido muito bem, as reações da equipe da NTZ, eu falava desse tankente, já contém, e funcionou, funcionou bem, a equipe da NTZ, conseguiu utilizar os recursos, que precisava, e fecha então, esse 2x0 na série, com muita força, impõe o seu jogo, Dócio, será que a Zika acabou, ou será que, na MD5, a virada só vale, a partir do 2x0? Não é?